Esta coisa da Câmara de Sintra querer pôr parquímetros para se pagar o estacionamento veio levantar alguns problemas. Um deles é a quantidade de pessoas que no Facebook coloca fotografias de carros abandonados e diz querem disciplinar o estacionamento e começam por permitir tanto carro abandonado nas ruas de Sintra. Na Saloia TV fomos dar uma voltinha pela zona urbana e em 10, 15 minutos as imagens são estas que vos mostramos aqui. Há, na realidade, dezenas, centenas de carros abandonados nas ruas de Sintra. A Câmara nada faz. Não os recolhe, não resolve o assunto mas teve a brilhante ideia de fazer um novo regulamento de trânsito e de querer instalar parquímetros para que as pessoas passem a pagar. Depois vêm alguns iluminados dizer que quem ocupa um espaço público deve pagar por ele. Bom, a esses nós perguntamos e não estarão aqui prédios a mais. Não deixaram construir prédios a mais muitos prédios a mais não serão os prédios que estão construídos em espaço que devia ser espaço público. Curiosamente parece que isso foi permitido no tempo em que uma senhora muito conhecida era presidente da Câmara de Sintra e que o vereador que agora tem a brilhante ideia dos parquímetros já era vereador nessa altura. Salonha TV Há 10 anos ao serviço dos salões e contra os chicos espertos e colombistas.